Tem uma inteligência artificial instalada no seu computador e você nem sabia. Se você tem o Windows 11, o mais recente, dá uma olhada no canto inferior direito aqui, ó, da sua barra de tarefas, tá vendo? Tem esse ícone aqui que abre o Co-Pilot. O Co-Pilot é como se fosse o ChatGPT da Microsoft, a inteligência artificial da Microsoft. E ela tem uma vantagem muito legal. O Co-Pilot oferece na sua versão gratuita, nessa que já tá aí de graça no seu Windows, a mesma inteligência que o ChatGPT oferece apenas na versão paga. Ou seja, você consegue utilizar o GPT-4, a versão mais avançada que o GPT-3.5, aqui no seu Windows, gratuitamente. Você pode fazer perguntas, pedir pra executar tarefas e até gerar imagens, porque ele tá utilizando uma versão mais completa do ChatGPT, né, da inteligência do ChatGPT. Você pode fazer perguntas que ele vai te responder de forma mais criativa, mais precisa ou mais balanceada. E aí você pode perguntar tudo. Qualquer coisa mesmo. Inclusive, você pode pedir pra criar uma imagem. Crie uma imagem de um gato de botas. Você envia aqui, ele vai demorar um tempinho, e vai gastar alguns segundos ali pra gerar uma imagem pra você. Olha só o que que faz. Você envia o comando, ele vai demorar alguns segundos, e vai escrever, ó, vou tentar criar isso. E aí ele vai te dar uma imagem em tempo real. Olha só. Passaram alguns segundinhos, sei lá, 4, 5 segundinhos que seja, e estão criadas aqui 4 imagens de gato de botas. Mas é claro, você pode aperfeiçoar essas imagens, pode pedir mais detalhes, pode mudar o estilo delas, e claro, você pode fazer várias outras coisas. Se você quiser aprender mais sobre inteligência artificial, você precisa seguir a gente aqui no perfil Hashtag Treinamentos, que toda semana a gente posta conteúdo sobre inteligência artificial.